Pra caso você não saiba, o Warzone 2 tem uma coisa chamada Bloom. Basicamente esse Bloom, ele faz com que a sua mira tenha uma dispersão de projétil. Por mais que você esteja com a mira bem na cabeça do cara, quando você tirar, pode ter alguma chance de ter o Bloom, ou seja, vai ter uma dispersão de projétil por mais que a sua mira esteja na cabeça dele. E isso atrapalha demais no Warzone 2. Eu decidi pegar o vídeo desse gringo aí, porque ele mostra com mais clareza como funciona o Bloom.